E pela primeira vez na TV brasileira, vamos transmitir a competição de chia. O que é isso? Eu não sei. As crianças põem o negócio de modabundo aqui e descem rolando, descem deslizando. É assim que funciona. Vamos lá então? 3, 2, 1... Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Meu Deus do céu! Esta modalidade esportiva diferente é praticada na rua 121, em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. Aqui encontramos o que é comum na maioria das ruas do bairro. Falta de calçamento, falta de galeria para escoamento da água da chuva e um dos mais básicos de todos os direitos, saneamento básico. E não para por aí. A rua tem ainda problemas de acessibilidade. Eu tenho um filho especial, entendeu? Eu invito até de sair com ele de casa por conta da rua. Veio a máquina, passou aqui e jogou um pó de brito aqui e está muita pedra e a gente escorrega, entendeu? Diz uma coisa, vamos subir aqui, vamos subir junto com a senhora. O que o senhor acha dessa rua aí? Nossa, essa rua aqui está péssima. Está péssima essa rua aqui. A gente não tem nem 30 segundos que a gente está andando, já mudou o cenário três vezes. Por que não muda o cenário da sua rua também? Ah, não sei, não dá nem para entender esse negócio não. Não tem nem como falar. A senhora fica até sem palavras. Fica sem palavras. Como a rua não tem rede de esgoto, a água que sai das casas acaba indo para a via. Neste caso, formou-se um buraco aqui e esse buraco está oferecendo riscos à segurança de quem mora por aqui. O que aconteceu com a sua filha? Ela exatamente caiu dentro desse buraco. Se eu não corro, ela morreria afogada por causa desse buraco que formou na rua. O buraco estava cheio d'água? Cheio de água. D'água, de esgoto, de tudo que é direito. Esgoto, de tudo. Chega, estava verde a água de tão ruim que estava. Susto, hein? Que susto. E fora que o buraco ainda estava mais fundo. O meu cunhado que ontem à noite foi e jogou terra no buraco. Estava muito fundo. O que, senão? Senão, minha filha hoje nem estaria aqui comigo. A rua recebeu uma camada fininha de revsol pouco antes das eleições. Mas... Não se vá. Já está indo embora. Não se vá. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. Foi. Não foi bom. Foi péssimo. Péssimo. É buracada. As minhas crianças ficam aqui, entendeu? Não pode sair por meio da rua. Porque cai, escorrega. Várias pessoas caem também. Foi um trabalho de nada. Não resolveu nada. Nada pra gente. E se o poder público não gostar desta reportagem, pode falar com a Micaele. Mas cuidado, que a menina tá brava, hein? Micaele, o que tá acontecendo na sua rua? Tá cheio de buraco. Buraco? Que tamanho que é o buraco lá? É muito grunge. Grande quanto? Sim, mostra pra mim que tamanho que é. Buraco? Certo. Micaele.